Se fosse você, já não estava com tição na mão para enfiar na cara dele. Já estava jogando carvão nele e pedra nele. Eu? Aqui, para que eu vou fazer para ele? Ele me conheu três vezes? Jesus não. Ele prepara o peixe, ajeita tudo direitinho. Ah, Jesus tem uma paciência, sorte nossa. Sorte nossa. Os discípulos de Emmaus, Jesus foi e caminhou o dia inteiro com eles. E dois discípulos de segunda categoria. Não era apóstolo, não, era segundo escalão para baixo. Um deles, eu acho que era do terceiro escalão, porque nem o nome dele fala. Amônima. Jesus foi lá, andou o dia inteiro. Por que vocês estão tristes? O senhor não soube? Não. Ah, coisa de desgraça. Foi com o senhor, já não lembro. Jesus, olha gente. Vocês vejam o exemplo mais concreto disso. Jesus ficou três horas no Calvário. Os discípulos de Emmaus gastaram o dia inteiro para contar isso para ele. Isso na sexta, Jesus morreu na cruz. No domingo, olha o tamanho que já estava o assunto. E isso porque no sábado eles não podiam bater perna. Só podia andar mil passos. Era daqui ali só. Agora cada um andou daqui ali, o outro já foi dali para lá. E já foi, foi. E aquele negócio já cresceu, já cresceu. As três horas do que eles viraram, trinta. Os discípulos de Emmaus, o dia inteiro foram. Eles contaram com tanto detalhe. A crucificação de Jesus, que Jesus quase morreu de novo andando com reza. Verdureza. Eu disse que ali Jesus foi rezando o texto da providência, o texto da bizantina. Ele foi falando, anta, 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 anta.